Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós teremos uma breve presença do Zesc. Então vamos ser objetivos em realizar questões para ele estar respondendo. Tem muita coisa acontecendo, eu sei que todo mundo está um tanto ansioso para tirar dúvidas. Eu também estou, tenho um milhão de perguntas, se for deixar livre o espaço. Mas vamos ser um tanto mais objetivos. Seja muito bem-vindo novamente, Zesc, é sempre bom ter você aqui. Boa noite, galera. Muito obrigado por mais uma vez me receberem aqui. Eu peço desculpas pela redução do tempo, mas é porque realmente tem muita coisa acontecendo, como vocês sabem, todos estamos trabalhando com todo o nosso empenho para entregar as coisas o mais rápido possível e tentar cumprir as nossas marcas internas de desenvolvimento de produto e o que vocês puderam ver no nosso último anúncio das várias iniciativas que nós estamos começando agora. Então vai ser um prazer também passar um pouquinho da visão interna do Star Atlas e responder as perguntas que vocês tiverem ao melhor da minha capacidade. Talvez algumas coisas eu não saiba responder, por não ser necessariamente ligado à minha área, mas o que eu puder e o que estiver ao meu alcance, com certeza a gente conversa aqui sim. Bom, vamos começar de um esclarecimento rápido, na verdade. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Ah, para mim não está aparecendo a verde aqui. Como nós todos sabemos, tivemos alguns problemas relacionados ao FTX, o Star Atlas acabou perdendo uma quantidade significativa de recursos, então assim, a autonomia deu uma reduzida também e novas estratégias e velocidades tiveram que ser adotadas para algumas entregas. Então, tivemos a liberação de alguns documentos, nos quais eu traduzi para vocês, aí está disponível na comunidade já e é interessante que todos leiam com muita atenção, porque tem vários detalhes. Ele dá margem para um bilhão de perguntas aqui, a gente mataria o Zesc de tanta coisa. Porque realmente eram coisas que nós estávamos esperando há algum tempo. Então, a dúvida principal, na verdade, Zesc, é a questão da velocidade que vocês estão adotando. Vocês estão adotando uma velocidade rápida para a entrega, mas sem reduzir a qualidade, ou isso pode prejudicar um pouco a qualidade das entregas? A primeira coisa no Star Atlas é a nossa ética. E assim, isso daí é uma coisa que está embebida no sangue de todo mundo que trabalha no Star Atlas, que é a realidade de que se o produto do Star Atlas não tiver a qualidade que nós estamos desenvolvendo desde o primeiro dia, o projeto já vai ser um fracasso. Então, uma coisa que vocês podem ter certeza é que nós nunca vamos comprometer a qualidade dos produtos, reduzi-las para tentar ganhar tempo, etc. Não, isso não vai acontecer. O que pode eventualmente vir a acontecer, caso seja necessário, é priorizar certas coisas em detrimento de outras. Por exemplo, um foco maior no Sage, ao invés da Showroom, por exemplo, coisas nesse sentido. Mas, questão de qualidade, o Star Atlas em nenhum momento vai fazer algo que seja considerado menos do que AAA em termos de qualidade. Muito bom ouvir isso. Então, vamos começar com as questões dos chats, né? Então, ainda teremos um Alpha? Você diz um lançamento do Alpha do Scream, do Sage? Sim. Sim, do Sage, isso. Sim. Teremos um Alpha. Vai ter mineração nesse Alpha também, né? Já no Sage em si, dentro da Safe Zone? Vai, vai sim. Então, vai ser possível minerar em todas as instâncias do jogo. Sim, perfeito. Então, ali a terceira pergunta do médio ali. A CSS pode ser atacada por facção rival? É, só para uma explicação, o CSS é a Central Space Station, que é basicamente as bases das facções dentro do universo do Star Atlas. Sim. Ela não pode ser atacada por uma facção rival porque ela fica na zona de baixo risco. Sim. E a zona de baixo risco está sobre a influência direta do Conselho da Paz, do COP. Então, você seria um criminoso intergaláctico se você decidisse atacar uma Central Space Station. Você seria fuzilado por todas as forças presentes no local. Exatamente. Os NPCs ficariam enlouquecidos. Com certeza. É o score obsoleto, né? O que seria ganhar um salário pela produtividade? A transição do score para o screen, para o Sage, é basicamente, no score nós dávamos um incentivo em termos de moedas para os jogadores interagirem com esse ecossistema. E no Sage, você vai ser recompensado pelos benefícios ou pela utilidade que você tiver para a sua facção no Star Atlas. Resumindo em miúdos, basicamente, você vai ter que cumprir objetivos e ajudar a sua facção a progredir dentro da galáxia. E, em prol disso, você vai ser recompensado com as emissões de Atlas baseadas em quanto você contribuiu. Dentro da temporada. Perfeito. Não necessariamente até dentro da temporada, mas nas épocas, né? Isso, nas épocas, desculpa. Isso. E o que acontece é que isso vai ser medido através dos loyalty points, pontos de lealdade. E aí, as diversas atividades dentro do Sage vão te render pontos de lealdade. E, conforme você vai acumulando, você vai ter uma medida de quanto você contribui em percentuais para a sua facção. Certo. Então, digamos que você contribuiu com 1% dos objetivos da facção naquela época. Você vai receber 1% das recompensas que são destinadas à sua facção. Facção como um todo. Além do que os pontos de lealdade vão liberar a loja de pontos de lealdade também, que vão dar acesso a determinados itens. E outras coisas que eu não sei ainda, claro. Dá um spoiler aí, Desk. A gente não liga, não. A gente gosta. Quem sabe depois. Temos uma expectativa de preços para as Lens e os Hubs. Não temos ainda. Assim, internamente nós temos. Aí já estamos fazendo esses números. Mas a gente só vai divulgar isso quando estiver mais próximo da data do lançamento. Infelizmente, eu não posso te dizer. O que eu posso te dizer é o que o Michael falou, que tem cobertura avaliada em 2 milhões de dólares. Sim, as coberturas. Correto. Elas vão vir de uma forma acessíveis ou não? Você acredita que seja acessível para o público brasileiro? Para o público brasileiro, eu não sei te dizer, Malves. Porque realmente o câmbio do dólar está muito puxado para o nosso lado atualmente. Sim. E como todos os custos do projeto são feitos, com essa paridade do dólar, eu fico difícil saber. Eu sei que o pensamento interno é que os TIAs mais baixos sejam extremamente acessíveis. Esse é o pensamento atual, pelo menos que me passaram até o momento. Beleza, então. Temos um... Ah, tá, tá, tá. Eu estava quase olhando a mesma pergunta. Ah, tá. Uma verinha que ele falou aqui, ó. Pede para o ZESC dar uma geral na saúde financeira do projeto, depois da FTX, e como está a moral da equipe. A gente até falou isso na outra semana, né, sobre o ânimo das coisas. Lógico que foi um baque muito grande depois do sucesso da Solana, né, no evento da Solana em Lisboa. Mas, fale você, ZESC. É, eu vou... Eu não posso falar, talvez pela equipe como um todo, eu posso falar com mais propriedade da minha pessoa, né. E das pessoas que trabalham junto comigo mais diretamente. É o que você falou, gente. É inegável que nós ficamos, assim, muito chateados quando a gente descobrir a notícia. Especialmente porque a gente preparou de muito duro nesses últimos meses com uma equipe para conseguir os objetivos que vocês viram no Breakpoint. Aqueles vídeos que foram mostrados lá são o desenvolvimento do jogo, né. Então, cara, o multiplayer está muito maneiro, está... Assim, o Sage está muito legal. E veio esse balde de água fria na hora, né. Que, assim, o Staratlas perdeu 15 milhões de dólares nessa situação da FTX. Isso, claro, é um aprendizado duríssimo para todo mundo dentro da empresa. E já foram criados novos protocolos para lidar com essa situação. Que, por motivo de segurança, ainda não foram amplamente divulgados para a comunidade. Mas, com certeza, reverberou bastante entre nós todos na companhia. E, assim, é aquilo que eu falo para vocês sempre da primeira vez que eu estou aqui. O Staratlas, ele é muito mais do que um trabalho para as pessoas que estão envolvidas no projeto. Então, assim, o que todos nós vimos como isso é que isso é um desafio que tem que ser superado para que o Staratlas possa apresentar a visão deles, para a visão que nós temos para o mundo. E, assim, o nosso produto, ele está muito polido. Ele está muito bacana. Ele está do jeito que a gente quer. E nós vamos entregá-lo. Esse é o pensamento de todos os funcionários com quem eu converso, da empresa. Eu mesmo, eu sempre trabalhei muito no Staratlas e agora, nessa situação, eu redobrei os meus esforços até os limites da minha capacidade mesmo. Então, a empresa inteira está, digamos assim, no overdrive para superar isso o mais rápido possível. Para a gente dar a volta por cima e garantir a tranquilidade de novo para que a gente possa continuar produzindo com o pacing que é mais, digamos assim, orgânico. Mas agora a companhia inteira está em overdrive, digamos assim, trabalhando todos, dando o sangue para superar a situação o mais rápido possível. Aproveitando esse contexto um pouco pessimista até, como estão as relações com a Solana? Eu sei que é inegável a parceria e tudo mais, só que a Solana tem sofrido muitos ataques e muitas vezes até injustos. Nós sabemos alguns motivos mais obscuros até, mas como está o clima em relação a isso também? O pessoal do Staratlas, principalmente os fundadores, eles têm um acesso muito forte com o pessoal da Solana. Em termos assim que eu falo de acesso, é parceria de longo prazo, né? Eles já se conhecem há muitos anos, eles trabalham junto. E a fundação da Solana tem um grande respeito pelo Staratlas, não somente por conta da magnitude do nosso projeto, né? Que é um dos, podemos dizer até que talvez seja o mais importante projeto dentro da Solana atualmente. Mas também que nós desenvolvendo muitas coisas que ajudaram a Solana como um todo. Por exemplo, o Foundation Kit, né? Que ajuda a trazer pessoas para o ecossistema da Solana, enfim. Então, a Solana está dando todo o suporte necessário ao Staratlas. Está sempre nos ajudando a conectar com investidores e tem muitas conversas já alinhavadas, que estão sendo negociadas. Claro que isso não são coisas que se fazem da noite para o dia, né? Porque envolvem análise de informação, envolve acordos, envolve análise de documentação. Então, assim, não é algo que se resolve da noite para o dia, mas o pessoal da Solana com certeza fez tudo possível para ajudar o Staratlas nesse momento. E nós só temos coisas boas para falar deles e, assim, tem sido uma parceria muito boa, né? Até esse momento. Que bom. O Channel lhe perguntou, vai ter que pagar aluguel para ter hangar? Como funcionam os hangares das lentes? Pagar aluguel para ter hangar? Não. O que vai ter vai ser um custo para upgradear os hangares, né? Você vai ter que pagar para eles subirem de nível e comportarem naves maiores, fleets maiores, que também vai depender do seu nível dentro do jogo. Hangares das lentes? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas todas as questões relativas à lente. Ainda vai vir um artigo que nós estamos preparando, que é um dos motivos também de eu também não poder ficar até o momento, até o final, que eu estou trabalhando em várias coisas, uma dessas inclusas. E nós vamos publicá-los antes do período de lançamento das lentes, para que todo mundo tenha toda a informação disponível, para que possa fazer suas decisões sobre como se e se quer se envolver nessa questão das lentes dentro do Starat. Certo. Os lançamentos, eles estão por esse ano mesmo? Adiantando uma das questões ali? Ou seja, ele vai ficar por esse ano ou vai ficar para o primeiro Q1 de 2023 mesmo? É, nós estamos prevendo o final desse ano ou se não for no final desse ano, início do ano que vem? Tá. É porque tem lá o documento, né, que foi lançado, tem alguns releases lá, né? Sim, é, nós estamos otimistas e acreditamos que é possível sim ter até o final do ano, sim. Sim. É, eu vou ficar, eu vou dormir até o fim do ano com esses documentos que tem que ficar traduzindo. Vamos ver, né? Ó, as lentes e os rebs adquiridos agora, haverá um segundo momento onde deveríamos também pagar leilão, ou pagar barra leilão para escolher a localização? É, são algumas coisas diferentes. Primeira coisa é que essas lentes que estão sendo negociadas agora são de zonas residenciais dentro da zona, da estação central. E o que que essas lentes vão te permitir fazer? Elas, além, é claro, de você poder construir sua habitação dentro dessa zona residencial, ela vai te permitir uma whitelist para a próxima venda de terras dentro dos taratas. Então tem essa dupla utilidade, e a primeira utilidade você já vai poder usar, e uma dessas utilidades de você ter essa lente dentro do, dentro do, da estação espacial, é que lá você vai poder botar carga, e você também vai poder aumentar o sua, o seu rendimento quando você estiver caraftando, construindo coisas dentro do, do Sage. Certo. Então vai ter essas duas utilidades já dentro do Sage. Beleza. E o leilão de nickname? Agora que está precisando de grana, imagino que seja uma das ideias, né? Sim. Leilão de names. Eu não sei o roadmap dele, para ser bem sincero a você. Na verdade, é o 15 de janeiro desse ano. É. Pois é. Eu, mas eu acho que vai vir uma comunicação em breve sobre esse tópico. Eu vi o pessoal conversando sobre isso, e que vão conversar com a comunidade sobre esse tópico no futuro. Então, mas eu pessoalmente ainda não sei de nada. Tá, beleza. Eu tinha adiantado, né? Se eu sei de saia antes do Natal. Então, possibilidade. A Solana, é, a Shadow perguntou novamente. A Solana está só caindo. Está quase perdendo a base de 11 dólares. Como foi dito no próprio Golden Age, tem a possibilidade de ir para a Polygon? As estruturas poderiam ser atacadas, e você, inclusive, perder a NFT. Nossa, misturou duas perguntas. Responda sobre a Polygon primeiro. O Star Atlas está estudando parcerias e desenvolvimento de produtos com outras blockchains. Isso é um tópico, isso está acontecendo, mas isso não quer dizer que nós estamos focados em migrar para outra blockchain. Só para ter a possibilidade na carteira. É, isso daí é a ação, e não necessariamente de desenvolver o jogo lá, mas de ter, talvez, ativos ou interoperabilidade entre as duas blockchains. Algumas coisas que permitam um crosschain, no caso, né? Exato. E para a segunda pergunta, as estruturas poderiam ser atacadas, inclusive, perder a NFT? Por enquanto, não, Shadow. O que acontece? O Sage, atualmente, ele se passa só na zona de médio risco. Então, você pode atacar as estruturas, elas podem ser danificadas, elas podem ter que, você tem que repará-las, e vai ter que pagar a Atlas para isso, ou conseguir os recursos para fazer esse reparo, mas você não vai perder o NFT. Você só vai perder NFTs, eventualmente, no Star Atlas, a partir do momento que a gente criar as dinâmicas da zona de alto risco, o que vai ser um pouco mais para frente no desenvolvimento do projeto. Talvez no Q3 do ano que vem. É, talvez até depois disso, eu não tenho realmente noção. É, eu acho que eu penso o roadmap novo lá. Tá, é... Atacar uma extração central me daria notoriedade, ou aumentaria meu XP, ou loyalty points? É, como eu disse, a Central Space Station, elas ficam na zona de baixo risco, e a única coisa que aconteceria com você é você, igual GTA, você ia ter cinco estrelas na hora e ia vir uma série 11 do Conselho da Paz e destruir você. É tipo no Elite Dangerous, se você atacar as Star Bases que tem lá, você é morto. Você pode até aguentar uns tiros, mas você vai ser morto. O OKCab perguntou aqui, as badges das naves já... Tá, tinha que ter uma verba. Já decidiram o que vão fazer acontecer com elas quando eu vou ter elas na carteira? Nossa. É... Ele tá falando das badges do Score? Das... Do Run. Isso. Isso. Do Score mesmo. Do Score. Sim, a gente já decidiu. Só não posso falar ainda. Já tem uma data-chave aí pra dar uma snapchat, né? Já, já tem, sim. Já. Beleza, então. É, os badges de acesso. Já tenho alguma ideia de como serão utilizados? Eu acho que esses são os badges de acesso, daqueles que já tem no site sendo comercializados, ou seriam as mesmas badges que a gente acabou de falar? É, eu não sei. Eu acho que é diferente, Maus, desculpa interromper. As minhas são das naves, aquela que é de Elite, etc. Que iria do Score, que iria pras naves, iria pra carteira. Eu acho que o nosso amigo aí perguntou das badges, aquela que é Atlas, Unity, etc. Sim, faz sentido. Então, eu achei que também que seria. É, essas badges, elas ainda vão demorar um pouquinho pra aparecer. Se fosse que eu tô pensando, por exemplo, aquelas que dão bônus pros membros da sua, dos seus crew members, dos seus membros da sua tripulação, elas só vão poder, só vão poder ser utilizadas a partir do momento que a gente tiver uma tripulação. E aí, isso vai ser uma interação futura do Sage. Mas sim, elas vão ter utilidade pra lá. O Sage e o Show 1, né, que seria as oito temporadas do Show 1, acabaram se misturando, de certo modo, né? Uhum. Aí eu fiquei meio que confuso. Assim, não que eu não tenha entendido, mas ficou confuso realmente. Tipo, do nada fundiu, mudou o nome. Era Score, era Showroom, aí virou uma coisa só, porque é uma era inteira de todas as produções e entregas, né? É, o que a gente tá tentando fazer nesse momento é unificar os roadmaps pra que o foco de todas as expansões do Staratlas sejam em adição de certas mecânicas de jogo. Uhum. Então, por exemplo... Uma reta na outra. Exatamente, exatamente. E aí você vai conseguir vendo, tipo, como se aplica numa forma mais simples, que é o Sage, e como vai poder ser no endgame do Staratlas na Showroom. Correto. Aí, por exemplo, você gosta de FPS, tiro em primeira pessoa, né? Aí, por exemplo, na segunda temporada vai ter isso, e o foco naturalmente é, tipo, na Showroom, né? Porque é onde fica legal de você ver e tal. Sim. Etc. É isso. É, porque no fim das contas, todas as jogabilidades vão culminar na liberação do metaverso, né? Então... Com certeza. Acaba fazendo sentido. Ó, neste momento que não terão o registro de DAX, o foco dos jogadores será com a facção, para que o seu desenvolvimento individual e da facção, neste sentido, haverá risco de ataques por membros da própria facção entre si? No primeiro momento, não. No primeiro momento, não. Vai demorar até que seja possível que você ataque jogadores da sua própria facção no site. Vai até ser possível, porque boa parte do pessoal está multi-fax, né? Então, acaba que sim. É, tipo assim, mas dentro da facção, para o Mudge não vai poder atacar Mudge. Normal. Tá. Parabéns, eu estava falando uma coisa. Vai ser possível o uso de skins para as naves no Sage? Eventualmente, sim. A ideia é que você possa usar suas skins, sim. Não sei se no primeiro dia, no lançamento, mas em futuras interações, sim. Tanto na Showroom, quanto no Sage. Sim. No Showroom, já vai vir logo na R2, né? Sim. O que se fala, e de acordo com as imagens, já foram lançadas. Já tem skins lá sendo usadas. Inclusive, seria bom saber como está a relação com a Solana. Eles têm interesse real no investimento no projeto? Sim. O Zeca já falou a respeito disso quando eu perguntei. Eles ajudam, dão suporte e são uma parceria bem forte, né? Vocês veem internamente... Opa. Vocês veem internamente isso com a rede Solana? E de fato existe um plano B? Seria bom. Cara, a gente não vê um risco nesse momento. Quer dizer, falo por mim, pela minha percepção. Claro que tem gente na companhia que é engenheiro de blockchain e fica o tempo todo analisando essa situação e acompanhando isso. O Staraz está sempre de olho. Isso é uma coisa que, como vocês podem entender, é muito importante para o projeto. Mas o risco da blockchain da Solana, por exemplo, parar, assim, o risco dela colapsar... Eu não sei se dizer se nesse momento de mercado ele é um risco que realmente está correndo. Porque isso depende de validadores, depende dos provedores. E existe um bom número de galera que tem nodos da Solana, mantém a rede ativa. Então, nesse momento, eu pelo menos não existe uma percepção de risco grande. Mas existe sim planos Bs dentro da empresa e a gente está sempre de olho nisso. E uma das discussões de interoperabilidade é justamente saber se é possível a migração, quanto tempo demaria isso, etc, etc. Mas esse não é um cenário que a gente deseja e nem que a gente está buscando. Mas é sempre quando está preparado, visando que vai ser o FTX. Com certeza. Uma dúvida. Você disse que para subir o hangar é preciso de nível de personagem. O que significa que meu usuário deverá também... Deverá também... Deverá subir o nível do meu personagem. Será um NFT ou está vinculado à minha carteira? Você tem um usuário no Star Atlas, né? Você é a sua carteira e tem o seu usuário lá. Nas primeiras interações, mais simples, você vai subir de nível conforme a sua carteira. E aí, é esse nível que vai contar para essas mecânicas que a gente está conversando. E aí, eventualmente, isso pode ser que isso mude. Mas, no momento, é esse o design pelo que eu sei neste momento. O Relâmpago perguntou aqui. As naves novas de 5 milhões e as lentes serão vendidas exclusivamente por Atlas? Não, só por USDC. O projeto precisa de USDC, gente, não de Atlas. O Gervás tinha até respondido. O Carmona aqui. Uma dúvida. Poderemos construir negócio dentro dessas lentes? Bares, por exemplo? Ou só alojamentos? A Central Space Station, os que estão sendo vendidos agora, Carmona, são só residenciais. Mas, eventualmente, naturalmente, vai ter uma área de negócios. E se você comprar essas lentes residenciais, você vai estar na White List para quando fizerem a primeira venda de negócios. Isso aí. Nós vamos fazer a favelinha brasileira lá. O NFT do piloto semi, terá utilidade, buff, não sei. Cara, velho, a gente já está pensando em trocar já o personagem. Mas, sim. Deixa ele como uma mancha ali, né? Tipo, o Darth Vader. Botar o Sante. Trocar a ideia do Sante, né? O Sante vai ter possibilidade de jogar mobile ou só em browser, navegador, né? Nós queremos que, eventualmente, seja também possível jogar em mobile. Mas, lançamento, né? Tinha, né? Que era para logo a Season posterior, né? Ela já teria possibilidade se tudo desse certo. Gostaríamos, sim. Sempre bom. Visando que o Stellaris se aproxima muito bem. Do que eu li do documento, tem muito das mecânicas do Stellaris Mobile, né? Então, eu acho que, além de pegar essas métricas, vai ser uma experiência boa. Apesar de ser uma loucura blockchain, né? Estamos chegando ao nosso final aqui, pessoal. Para dar meia horinha para os redes que escreverem. É. Sim. Se tiver que fazer as últimas. É, as últimas aqui. Vamos ver aqui. Já com o lançamento do Sage, o SA vai parar de vender R4? Isso vai ser gradativo? O lançamento... Sim, vai ser gradativo, mas, eventualmente, é isso que vai acontecer mesmo. Todos os recursos vão ter que ser gerados a partir do jogo do Sage. Isso que torna a economia completa dentro do jogo, né? Porque, se você parar para pensar, se as pessoas não produzirem as naves, param. Exato. Então, isso vai ser um dos grandes drivers da economia do Sage. Sim. Uma veria que perguntou aqui. Na documentação do Sage, tem um gráfico que fala da dureza na extração dos materiais, ou a hardness. Porém, notei que nos níveis não são progressivos, ou seja, o nível 8 é mais fácil ou menos duro, digamos assim. É isso mesmo. Uma veria que eu não estou com o documento aberto aqui agora para olhar, mas a ideia é que sejam níveis diferentes de dificuldade mesmo para você conseguir o seu recurso de acordo com o planeta, de acordo com o minério que está sendo extraído, enfim, várias variáveis. A ideia é que, assim, por exemplo, você... A pool de recursos dentro do planeta é muito grande, mas a capacidade de extração, ela vai ser proporcionalmente muito melhor, muito menor. É que nem você tentar tirar toda a água da piscina só chupando um canudinho, entendeu? Essa é a lógica, mais ou menos. Exatamente. E aí, o que vai acontecer nesse cenário é que isso vai exigir uma coordenação e um uso de, digamos assim, das cadeias de suprimento para manter esse suprimento contínuo circulando na economia do jogo. Isso que vai gerar escassez, gera todas as outras coisas dentro do jogo. É a questão de equipamentos adequados para fazer esse tipo de profundidade de extração também, né? Eu vou responder a pergunta ali do Ribeiro. O tamanho da nave... Ele está perguntando. Na documentação deu a entender que somente a nave mede e acima o custodão minerar. Está correto? Não, não é isso, Ribeiro. As naves, elas têm uma capacidade de extração de recursos que é proporcional ao seu tamanho. Mas todas as naves, independente do tamanho, vão conseguir fazer as mesmas coisas, principalmente nessas primeiras interações do set. É porque no screen, eu até ia perguntar isso. É, no screen. No documento, no gráfico, está tão invisível o risquinho das XXMAL e XXMAL que parece que elas não vão ter a capacidade de mineração. Mas aí depois vem até um exemplo da Airbike, né? A comparação da Airbike com uma nave maior. É, exatamente. E isso é para pensar, as naves mais eficientes em termos de custo-benefício para minerar são as pequenas. Elas, tipo assim, elas são muito... Por exemplo, o exemplo do jogo, né? Uma Commander consegue minerar 250 vezes mais do que uma Airbike. Mas a diferença de preço entre elas não é só de 250 vezes, entendeu? A Commander vale muito mais do que 250 vezes uma Airbike. Se você for gastar o mesmo... Tempo fazendo atividade, a Airbike é mais eficiente. Mas a Commander, obviamente, vai conseguir minerar mais porque tem mais estrutura, etc. E é um sistema para nivelar a diferença entre a galera que tem muito dinheiro e a galera que não tem tanto dinheiro. É, se você pega o mesmo valor e gastar em Airbike lá, fazer uma super frota de Airbike... Mas aí tem o limite da fleet também, então não dá para você ter um bilhão de Airbikes. É, a gente vai ter que ficar catando latinha, né? O Squall vai se dar bem, hein? É, o Squall está pronto. 200 Airbikes lá fazendo um jogo. Galera, podemos fazer a última, então? Escolhe a última, então, Azesk. Eu sei que passou dois minutos já. Escolhe a última. A quantidade de crew vai influenciar na quantidade de mineração e capacidade de carga? Por exemplo, a Ampvi tem um só piloto, mas a Medivac tem três crew. O tamanho da nave vai ser um dos fatores determinantes iniciais. Se ela for uma nave especializada, isso vai gerar um bônus também. E o tamanho da nave normalmente é proporcional à quantidade da crew. Então, eu não sei dizer se essa variável específica, a quantidade de crew members, vai ser a prioritária. Provavelmente a quantidade de crew members vai ser, mas eu não posso confirmar isso ainda. A ideia é que... Mas a ideia é que sim. Quanto maior a nave, mais gente coletando as coisas, mais recursos aquela nave consiga levar. É, mais habilidades dentro de um mesmo espaço, né? Exatamente. Mas então é isso, Zesco. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Marquemos a nossa próxima em breve. Eu sei que vai sair mais coisa essa semana e eu tô ficando... Exato. Eu peço desculpa, gente, porque eu realmente queria ficar o tempo todo com vocês, mas todos estamos em... Muita coisa pra fazer. Tem muita coisa pra fazer. Tranquilo, eu fico feliz que você tem uma sete coisa pra fazer. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez e a gente vai se falando. Tá bom? Abração aí. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau.